Paraibanos e paraibanas, João Pessoa foi a última cidade paraibana a liberar o funcionamento de bares e restaurantes no modelo convencional, que estava funcionando no estilo delivery. Com os protocolos de higiene e também o distanciamento, esse setor, que é muito importante para a economia, está de volta na capital paraibana, a exemplo do que já acontecia há um certo período já em todas as outras regiões e principais cidades do Estado. Essa volta naturalmente transmite assim uma sensação de normalidade e as pessoas voltando a frequentar esses ambientes. E essa é uma falsa sensação de normalidade, é preciso que a gente pontua e registre. Pois é exatamente nos locais de aglomeração e de ambiente de maior relaxamento, onde os riscos aumentam. Às vezes esse tipo de ambiente engana. Então, mesmo nessa natural descontração de bares e restaurantes, que é muito própria essa descontração, muito própria, não se pode flexibilizar nos cuidados. Afinal, nem tudo voltou totalmente ao normal, porque a doença, o coronavírus, continua por aí. Se relaxar, ela pega. Por isso, para quem gosta da convivência, do prazer de frequentar esses estabelecimentos, vale sim uma recomendação. Aprecie com moderação.